Me Espancaram Que leva o homem para o céu Foi por amor Que entreguei Minha vida Perdoa pai Pois não sabem o que fazem Foi a minha oração Está consumado Eu já declarei Está consumado O preço foi pago Está consumado Vitória na cruz Eu venci a morte O mundo e o pecado Está consumado Eu já declarei Está consumado O preço foi pago Está consumado Vitória na cruz Eu venci a morte O mundo e o pecado Me espancaram a noite inteira Cuspiram em minha face Não honraram minha majestade Embora eu seja o rei Mas me deram Mas me deram uma coroa Só que cheia de espinhos Não entenderam que eu sou o caminho Que leva o homem para o céu Foi por amor Que entreguei Minha vida Perdoa pai Perdoa pai Pois não sabem o que fazem Foi a minha oração Está consumado Está consumado Eu já declarei Está consumado, o preço foi pago Está consumado, vitória na cruz Eu venci a morte, o mundo e o pecado Está consumado, eu já declarei Está consumado, o preço foi pago Está consumado, vitória na cruz Eu venci a morte, o mundo e o pecado Está consumado Eu já declarei, eu venci a morte, o mundo e o meu nome é Jesus